O coral da UFLA Vozes do Campus está sob nova regência. O maestro Augusto Pimenta veio de Belo Horizonte para dar sequência às atividades. Criado em 1999, o coral da Universidade Federal de Lavras Vozes do Campus tem como objetivo divulgar talentos e incentivar a cultura na comunidade interna e externa. Há uma semana, o coral está sob nova regência. O maestro Augusto Pimenta veio de Belo Horizonte para dar continuidade às atividades do coral. Estou conhecendo o grupo, fiz dois ensaios com eles. Estou muito empolgado porque o grupo responde muito bem. Desde a primeira vez que eu vim, foi o primeiro contato, já tem uns meses já. Eu senti que a empatia foi boa, as pessoas estavam abertas, gostaram da forma de ensaiar. Segundo o maestro, o grupo já trabalha um novo repertório. O nosso repertório é misto. A gente tem músicas populares e músicas eruditas. A gente está trabalhando agora, foi dois ensaios só, mas pela resposta do grupo eu fiquei bem entusiasmado, que é um samba da Dona Irã Barbosa. O coral Vozes do Campus é composto por 20 integrantes, entre servidores e estudantes da universidade, e também membros da comunidade de Lavras. Eu acho muito importante a nossa participação aqui, principalmente porque é um dos nossos deveres, principalmente como graduandos, é servir a comunidade e representar a nossa universidade ao mesmo tempo. Gosto de música, acho que participar do coral faz muito bem para a saúde psíquica e física também, que a gente aprende a lidar com o corpo, com a voz. Os ensaios do coral acontecem todas as segundas, quartas e quintas-feiras, de seis e meia às oito horas da noite. Entre as atividades desenvolvidas estão as aulas de canto. O maestro disse que o coral está com inscrições abertas para aquelas pessoas que desejam fazer parte do grupo. Ela só tem que ter a disponibilidade de ver os ensaios. Os ensaios são todas segundas, quartas e quintas, de seis e meia às oito e meia, aqui no Amfiteatro da Praeque. A pessoa vem, se apresenta, a gente conversa um pouco, vê se tem experiência ou não, não é necessário ter experiência, mas a gente conversa um pouco para conhecer a pessoa, quais são as expectativas dela, o tipo de relação que ela tem com a música, ela começa a ensaiar imediatamente. O maestro Augusto fala da importância do coral para a instituição de ensino. O coral é uma atividade artística, para os integrantes, eu acho cheio de retornos interessantes. Retorno social, retorno estético, a pessoa tem contato com música. Para a instituição em si, é um cartão de visita, pode ser uma representação da instituição em outros lugares, em outros momentos, uma extensão realmente da universidade. Os interessados em participar do coral podem ligar para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFLA através do telefone 3829-1585.